A Vista Vamos lá, errei, eu sei, admito Vou mudar pra ter você comigo Eu só quero te ter, o coração bate forte quando estou com você Já não aguento mais, traz minha paz O seu amor vou buscar, sei que quero mais Me escuta amor, cansado estou Eu só quero você pra mim Quero mais, o seu amor eu quero Quero mais Quero mais, o seu amor eu quero Quero mais Gosto de você Você me ama, me odeia, me deseja ou não me quer Sou homem de verdade para te fazer mulher Se você me quer, saiba também te quero Pra você falo brincando dentro de mim, eu falo sério Não quero brincar, nem ferir seus sentimentos Acho que é verdadeiro o que rola aqui dentro Só por um momento quero te imaginar Escrever seu nome com as estrelas ao som do mar Quero mais Sei que palavras não definem o que eu sinto por você O amor é cego e é difícil de entender Às vezes me pego perdido pensando em seu nome, garota Será perdido demais? Outro beijo em minha boca Foi apenas um beijo, isso que aconteceu Ah, se eu tivesse o dom de tocar seu coração Eu te encantaria com o veneno da paixão Quero mais, o seu amor eu quero Quero mais Quero mais, o seu amor eu quero Quero mais Gosto de você Um sentimento que não dá pra explicar Surgiu de um jeito, não consigo nem falar Estar com você é o que mais quero Estou sendo sincero, foi um presente de Deus Para a minha vida Quem sabe a fuga ou alternativa Sei que um dia dá para mudar Só a vida com o tempo vai mostrar É muito cedo para falar Com palavras impossível de explicar Vários falam um monte de besteira Eu falo uma coisa verdadeira Posso ter falado, ter te machucado É meu jeito, eu procuro ser amável Tenho meu estilo, meu jeito Maior respeito, satisfação Uma letra mais que poesia Quem diria? Todo mundo desacreditava, dava nada Espero que você tenha entendido O que quis falar Sentimentos não dá para explicar Pode ser que tudo isso venha a mudar Ritmo e poesia Quem diria? São coisas que acontecem na vida Quero mais O seu amor eu quero Quero mais Quero mais O seu amor eu quero Quero mais Gosto de você Uma vida de eternidade contigo Uma noite de romance Por um instante esqueço Meu estilo delinquente Erro por medo de perder Tua imagem está constante Me dá em minha mente Sincero Te quero Por ti Espero Meu amor é Singelo São versos Complexos Eu te amo Como nenhum outro Teria mais O mundo para Quando tem o seu abraço Afim estou eu sem amor Afim estou eu sem amor Mas só o tempo vai curar o sentimento que nos trai Espero o som se abrir para mostrar quem sou Uou 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 Vamos lá E eu se admito Vou mudar Pra ter você comigo Eu só quero te ter O coração bate forte Quando estou com você Já não aguento mais Traz minha paz O seu amor vou buscar Sei que quero mais Me escuta amor Cansado estou Eu só quero você Pra mim Quero mais O seu amor eu quero Quero mais Uou uou Quero mais O seu amor eu quero Quero mais Gosto de você Gosto de você Gosto de você Gosto de você Gosto de você